Bom dia, bom dia! Saí hoje pra fazer atividade aí, pra dar umas caminhadas, corridinhas. Fui passando por aqui e achei aqui, ó. Esse aqui é o famoso cajuí. É da família do caju. Ele é bem pequenininho, ó. Vou pegar pra você ver aqui. Pra você ter ideia do tamanho do caju ele aí, ó. Em relação à minha mão, olha. É bem pequenininho, né? O sabor dele é fantástico, viu? Muito bom. Pra aqui, agora são seis e meia da manhã. Bacana, hein? Aqui, o bicho é nativo, hein? O bichinho é nativo, olha. Esse aqui tem bastante, hein? Em relação aos outros. Voltarei mais tarde pra colher aqui, viu? Pode me esperar.